Começa nesta sexta-feira o Festival Sesc Rio de Inverno. Várias atrações irão passar pelo evento e quem abre o espetáculo na sexta-feira aqui em Petrópolis é o Seu Valença. Os ingressos já começaram a ser vendidos hoje e irão ser disponibilizados também convites gratuitos. Por isso nós estamos aqui com o gerente do Sesc, Tandinha Anderson Bravo. Então Anderson, como que a pessoa pode conseguir um ingresso gratuito e quais são os critérios para essa gratuidade? Além de 70% da programação de todo o festival já ser gratuita naturalmente, ainda existe a possibilidade de aqueles interessados que têm renda familiar até três salários mínimos fazerem um cadastro previamente na unidade Sesc Tandinha e acessarem todas as programações, inclusive as que têm valor de ingresso, gratuitamente também. São dois ingressos por CPF e o importante é que a pessoa vá antes, com antecedência mínima de um dia da atração que pretende assistir, prestigiar, para fazer o cadastro. E quem quer comprar, como que ela pode fazer? Ir até o Sesc? Exatamente. Os ingressos já estão disponibilizados, como você falou, nas bilheterias da unidade Sesc Tandinha e durante todas as semanas do festival, a partir de terça-feira, às nove da manhã, os ingressos são vendidos para todas as atrações. Vendidos e distribuídos para quem tem a gratuidade, para quem tem direito à gratuidade. Legal. E a primeira atração na sexta-feira vai ser o show do Alceu Valença homenageando a Luiz Gonzaga. Qual que vai ser o repertório, mais ou menos, e como que está a expectativa para a estreia do festival? A expectativa está muito boa, positiva, porque vai ser uma homenagem ao Luiz Gonzaga, né? Seria centenário de vida de Luiz Gonzaga agora, no ano de 2012. Então, ele vai fazer vários números, várias atrações musicais, vários repertórios, que são em homenagem ao Rei do Baião. E, para o final de semana, quais serão as outras atrações? Nós ainda temos, no sábado, Pífamos de Caruaru, com participação dos repentistas, Caju e Castanha. E temos também Canastrões, é um espetáculo teatral no Teatro Sesc e Tandinha, no sábado à noite. No domingo, a gente tem Encontro Brasileiro de Acordeões, também no Teatro Sesc e Tandinha, e várias atrações para a criançada, em espetáculos infantis diversos, também no sábado e no domingo, como Macunaíma, Gato Malhado e Andorinha Sinhar. E também a exposição, que já começa a partir de sexta-feira e vai até o final do festival, no dia 29 de julho. A exposição aqui no Tandinha, chamada Beatriz Milhazes, no itinerário gráfico. Legal. Agora, se você quiser convidar o povo petropolitano, pode falar até que dia se estende o festival e o horário que ele começa na sexta-feira. É, sexta-feira, a atração, o show de abertura vai ser às 20 horas. O festival se estende até o dia 29 de julho, até o final do mês. Sempre de quarta a domingo tem diversas atrações, artes visuais, oficinas, cinema, encontros literários, palestras, além dos shows, dos espetáculos musicais, espetáculos de dança, espetáculos teatrais. Enfim, são várias as temáticas, várias as linguagens culturais que nós vamos trabalhar. E eu convido a população petropolitana para prestigiar o festival nessa 11ª edição. São 11 anos de festival Sesc Rio em Petrópolis. E vai ser muito importante que a gente tenha adesão plena da população petropolitana, prestigiando todas as atrações. Vão ter inúmeras pessoas, inúmeros artistas, homenageando os ícones desse século de cultura brasileira. De 1912 a 2012, uma linha do tempo, fazendo uma homenagem aos principais personagens da cultura brasileira. Obrigada, Anderson. Tarsila Rangel para o Primeira Página.